Fala, coach! Esse é mais um episódio do Coach na Prática. Eu vou responder a pergunta hoje do Arthur Akira. Gerônimo, o que fazer quando a gente faz uma pergunta e percebe que fez besteira? Vamos falar disso agora. Ó, e se você quer que de repente eu consiga responder a tua pergunta no vídeo seguinte, bota aqui embaixo a pergunta e já dá logo uma curtida. A curtida é a forma que você diz pra mim assim, Gerônimo, vai, vai que você me ajuda aí com os seus vídeos, para aí seu trabalho, grava esses vídeos, você tá me ajudando desse jeito. Mas a pergunta do Arthur foi top. Arthur, abraço pra você, cara, massa que você tá sempre por aqui, eu sempre vejo você por aqui. Gerônimo, o que fazer quando a gente faz uma pergunta e percebe que fez besteira? Arthur, primeira coisa, coach faz besteira? Ao longo de uma vida, vai impossível não fazer besteira. E sim, a gente faz besteira no processo de coach. Eu já escolhi ferramenta que no final da sessão, eu percebi que a ferramenta não trouxe o resultado que eu esperava pra aquela sessão. E sim, já fez várias perguntas que eu falei, hum, essa não foi a melhor pergunta. Então tem duas coisas que você pode fazer aqui, tá Arthur? E muito legal a tua pergunta. E quando eu digo pra você que sim, eu já fiz besteira, que a minha vulnerabilidade seja a sua força. É isso que eu tô querendo mostrar pra você. Que você entenda que a minha vulnerabilidade, você sinta tranquilo de entender que todos nós somos vulneráveis e a gente possa daí extrair força. Beleza? Arthur, duas soluções pra isso. A primeira solução tá dentro da sua cabeça. A gente tem que ter uma mentalidade. A gente tem lentes pra ver o mundo, beleza? A gente vê as coisas através dos nossos filtros e a gente processa aquela informação de um jeito único. Só seu, só meu, de um jeito único. Claro que existe toda a ciência por trás, mas é de um jeito nosso, com as nossas características. E se a gente processar um erro como sendo um erro, como se transformando a gente em seguro, pras perguntas seguintes, o que vai acontecer, você vai cada vez ficar mais linear nas suas perguntas, pra evitar errar. Então, o primeiro ponto tá na mentalidade. Jerônimo, a minha mentalidade tem que ser como então? A sua mentalidade tem que ser. Que bom que eu aprendi, tive a oportunidade de aprender algo novo. Tive a oportunidade de entender que essa pergunta, nessa situação, não funciona. Quantas vezes Thomas Edison tentou descobrir a luz elétrica, a lâmpada elétrica, mas ele diz que, vamos imaginar que na centésima vez, ele dizia o seguinte, opa, acabei de descobrir mais uma forma de como não criar luz elétrica. Entende? Então, você aprendeu uma nova forma de que aquilo ali não funciona. O segundo ponto é, se você perceber, agora vamos falar como lidar na prática ali, tá? Tem vários caminhos, né? Quando a gente fala de gente, gente não é matemática, onde um mais um é sempre dois. Gente é gente. E às vezes uma pergunta errada tira a resposta certa do Coutinho. Eu tô assumindo que você tem certeza que a tua pergunta foi errada. O que você pode fazer? Pra evitar que o Coutinho exponha aquilo e caminhe por um caminho que você não quer, você pode dizer, peraí, deixa eu reformular, deixa eu fazer de um jeito diferente. E aí você pergunta o que você acredita que é mais certo. Então, por exemplo, eu talvez possa, de repente, sem querer ter feito uma pergunta muito julgativa. Mas por que você não fez a tarefa da semana? E aí, de repente, você percebe que aquele tá longe de ser o melhor jeito de você perguntar aquilo. Aí você pode falar assim, peraí, deixa eu te perguntar de uma outra forma. Se você pudesse viver essa semana novamente, o que você faria de diferente pra conseguir ter cumprido aquilo? Vamos pensar sobre essa ótica. Pronto. Então, ó, primeira dica, trabalha a tua mentalidade e entender que vai acontecer, que a gente vai errar, que a gente vai fazer perguntas que não são tão boas, e que naquele momento tá tudo bem você entender que você evoluiu. E o segundo, pode acontecer e, de repente, você fala assim, mas eu não percebi na hora, Jerônimo. Eu fiz a pergunta e só depois que eu percebi que o caminho não foi muito bom. E aí você pode, sutilmente, Arthur, virar e falar assim, hum, entendi, entendi. Tá bom, vamos deixar isso aqui no bolso agora? Isso é uma das formas, tá, cara? Vamos deixar isso aqui no bolso agora? Vamos pra um outro caminho. Me diz o seguinte, aí já pega o outro caminho. Deixou no bolso, a sessão seguiu. Talvez você nunca mais volte naquilo. Ou talvez em algum momento lá na frente, você fala, lembra aquilo que a gente deixou no bolso? Vamos voltar aqui agora. Então, esse pode ser um caminho muito bom. Agora, o que eu falo sempre aqui é o quê? Teste. Gente não é cartesiano. Gente não é um mais um, é sempre dois. Teste, experimente, né? Desde que não faça mal a você ou teu coach, busque o seu jeito. O importante é o quê? É que lá no final o seu cliente seja transformado. Esse tem que ser o nosso foco. Se você não tá inscrito no meu outro canal, que é o Jerônimo Temer, vai aparecer pra você em algum lugar na tela, na descrição, o outro canal do YouTube. Aqui eu falo de coaching. Lá eu falo de transformação como um todo, de produtividade, de como a gente vencer a nossa batalha interior. Muito legal. Clica aí. Eu te vejo ou no próximo vídeo aqui do Viver de Coach ou lá no canal Jerônimo Temer. Um abraço e vamo lá. Tchau. Tchau.